Música Eis que o semeador saiu a semear Oh, que alegria! Chegamos ao nosso décimo nono episódio Da primeira temporada da nossa jornada do semeador Com a graça de Deus chegamos aqui Recebendo de Jesus o semeador na nossa vida As belas sementes que ele preparou para nós E hoje, olha só que sementona ele preparou para a gente Olha aqui A décima nona semente lançada por Jesus é essa Vós sois a luz do mundo Uma cidade construída no alto do monte Não pode ficar escondida E também não se acende uma luz Para pô-la debaixo de um móvel Pelo contrário É posta no candeeiro De modo que brilhe para todos os que estão na casa Assim deve brilhar Vossa luz diante dos outros Para que vejam vossas boas obras E glorifiquem vosso Pai que está nos céus É do Evangelho de São Mateus Capítulo 5 Versículo do 14 ao 16 Veja, ontem Jesus nos disse Que a gente é sal da terra E hoje Jesus nos diz Que a gente é luz do mundo E aí você diz Ah padre Mas para eu aparecer assim Para eu me mostrar assim Mas será que isso está certo? Será que isso não vai gerar em mim Um certo orgulho Alguma coisa do tipo? Não sei Depende Se tudo o que você é Se tudo o que você tem Você reconhece Que é fruto Daquilo que Deus nosso Senhor Lhe concede a cada dia Então logo você percebe Que tudo isso é uma dádiva de Deus Então você não tem que se tornar Uma pessoa orgulhosa Por conta disso Mas é o contrário Você se torna Um operário do Senhor Alguém que tendo recebido Tudo isso de nosso Senhor Vai colocar tudo isso À disposição Da construção De um mundo melhor E de um bom relacionamento Com as pessoas E aí o que resta em nós Não é um orgulho besta Mas é muita gratidão a Deus E muita humildade Para a gente saber Que não somos nós Mas é Ele quem tudo realiza No meio de nós E por meio de nós Então neste sentido Nosso Senhor Tem toda razão de dizer Que o mundo veja As vossas boas obras Não para lhe elogiar Mas para poder Elogiar Deus E por meio de você Realiza Grandes obras Você não viu O que Nossa Senhora Disse? O Senhor fez em mim Maravilhas Ou seja Não é ela Que sai por aí Fazendo maravilhas É o Senhor Que faz maravilhas Nela Por isso o nome dele é santo Então a mesma coisa Você vai dizer Olha O Senhor realiza em mim Grandes coisas Por mim Grandes coisas Em mim Grandes coisas Mas é o Senhor Que realiza A gente é apenas O servo Que Ele utiliza Para realizar tudo isto Mas o mérito é dele O mérito não é meu De forma nenhuma Isso não quer dizer Que a gente Não se valorize Não Não é isso Não Tudo que Deus me deu Tudo que Deus me fala Tudo que Deus me coloca No coração Eu valorizo muito E digo obrigado Senhor E eu não nego Quem eu sou Eu também não nego Que tudo que eu sou Eu sou Porque dependo de Deus Né Então Não Se perca Mish E não perca a oportunidade De ser esta luz Que brilha Não fique debaixo da mesa Ou debaixo da cama Para Às vezes até Por uma falsa humildade Né Você pensar assim Ah Não devo aparecer Por que não deve? Você não é filho de Deus Você não é filha de Deus A gente deveria Se esconder Quando a gente Está em trevas A gente devia se esconder Quando a gente Está no pecado Mas não quando a luz De Deus Brilha Em nossa vida Então pensa nisso É combinado? E olha Muito obrigado por você Que tem compartilhado comigo Um pouquinho Do que você tem E assim Eu tenho conseguido Levar adiante Financeiramente Essa temporada Gratidão a você A gente ainda está faltando Onze episódios Para fazer Mas se Deus quiser Nós vamos chegar Até o fim Com a sua ajuda Viu? Muito obrigado Para você ajudar Já sabe como fazer Né Olha Está aqui O modo de você ajudar Muito obrigado Viu? E olha Também uma maneira De você nos ajudar É você Compartilhando esse vídeo Fazendo um comentário Sobre ele Você mandando ele Para as pessoas Se inscrevendo Aqui no nosso canal Também Dando o seu joinha Enfim Faça esse vídeo Romper as barreiras Aí Do tempo E dos espaços Para poder chegar Aquelas pessoas Que nosso senhor precisa E receba Esta boa semente Tá bom? Fica com Deus Amanhã Já Chegaremos A nosso Vingésimo episódio Que bacana Então Até amanhã Viu? Fica com Deus Tchau Tchau